Fala, pessoal! Tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o livro chamado A Garota do Lago. Bom, pessoal, A Garota do Lago é o livro de estreia do autor Charlie Donham, que ele escreveu esse livro já faz alguns anos, quando ele estreou na literatura. Ele, digamos assim, estreou muito bem, conseguiu ter bons números, foi traduzido para vários países, inclusive no Brasil, onde ele é um sucesso, no caso a Folha Editorial que publica ele no Brasil. E ele vendeu muito aqui, tanto é que ele chegou a vir numa Bienal do Livro, se eu não me engano, em 2018, em São Paulo. Inclusive foi lá que eu comprei os livros, cheguei a pegar autógrafo dele lá na época, e já fazia muito tempo que eu estava para ler esse livro. Estava curioso, devido aos elogios, queria saber por que esse livro tinha feito tanto sucesso. Enfim, eu dei uma oportunidade e estou aqui para conversar um pouquinho sobre essa obra com vocês. Sendo assim, já se inscreve no canal, se você não for inscrito ou inscrita, para poder sempre acompanhar vídeos sobre literatura, cinema, HQs, mangás, anime e afins. E também deixa o like nesse vídeo para poder fortalecer aqui o trabalho do canal. Além disso, dê uma olhadinha na descrição para poder me seguir no Instagram e também para acompanhar o conteúdo que eu escrevo. Dê uma olhadinha lá, que eu tenho aqui também os links para os meus livros. No caso, o Sunamo é uma fantasia distópica, enquanto o caso do segundo valeu, é um suspense policial. Beleza? Sem mais delongas, então, vamos começar. Aqui a gente vai acompanhar a história, basicamente, de duas personagens. A primeira é a Becca. A Becca é uma jovem universitária que, logo no primeiro capítulo do livro, nos é apresentada a situação onde ela é assassinada. Um assassinato que ocorreu numa pequena cidade, ali interiorana, no caso Summit Lake, e que chocou muito, porque um assassinato como esse não costuma acontecer num local tão pacato como aquele. E é a partir desse momento, então, que nossa segunda personagem vai ser introduzida, que é a Kelsey. A Kelsey é uma jornalista que vive em Miami, é uma jornalista renomada, escreveu vários artigos, escreveu livros, inclusive nessa área relacionada a artigos sobre assassinatos, artigos sobre crime e criminologia no geral. Ocorre que ela tem um porém. Ela estava afastada do seu trabalho há quase um mês, a gente não sabe muito bem do porquê, e quando ela retorna para o seu trabalho, ainda visivelmente, digamos assim, desconfortada, abalada, o seu chefe manda ela para cobrir esse assassinato, muito mais com uma justificativa para dar para ela uma espécie de férias, já que Summit Lake é um local muito bonito, com floresta, com cachoeira, etc. Ocorre que Helena esperava que quando a Kelsey chegasse lá, ela ia encontrar uma história muito maior do que ele esperava, uma vez que muitas coisas relacionadas ao assassinato da Becca não estão tão claras assim, tem pessoas querendo esconder sobre o que estava acontecendo, enfim, existem vários pormenores envolvendo essa história que vão complicar bastante essa história e que vão deixar tudo mais grandioso, inclusive um fator específico que, digamos assim, não conecta diretamente as duas personagens, porém, traz uma relação, um assunto, né, que acaba conectando elas de certa forma. Mas enfim, sobre a sinopse é isso, eu não quero mais me adentrar para não estragar a experiência de vocês. Sendo assim, agora vamos conversar sobre o livro no geral. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu li A Garota do Lago foi a escrita. A escrita do Charlie é uma escrita muito ágil, muito dinâmica, mesmo sendo o livro de estreia dele. Por que eu digo isso? Na maioria das vezes a gente vê uma evolução muito grande dos autores. É claro que vários autores escrevem grandes livros de estreia. Porém, é normal, a gente vê evolução acontecendo, isso é natural. Em qualquer profissão, em qualquer área que se atue, a gente vê uma graduação ali acontecendo. Mas já no seu primeiro livro, o Charlie tem uma narrativa que acaba sendo cativante, ela é intrigante. É muito fácil você ficar preso nesse livro, porque ao longo de capítulos relativamente curtos, ali de dez páginas, às vezes até um pouquinho menos, você fica curioso para saber o que vai acontecer, principalmente pela forma que ele arquitetou esse livro, pela sua construção de capítulos. Por que eu digo isso? Aqui a gente vai ter capítulos que vão ir do passado para o presente. No caso do presente, a gente vai acompanhar exatamente a Kelsen, tentando resolver esse mistério ali, pós o assassinato da Becca, enquanto a gente vai ter vários capítulos que se passam no passado, falando da Becca ainda como universitária. Isso começa já 14 meses antes do seu assassinato, até chegar no momento efetivo que ele aconteceu, na noite que ocorreu. Então, de capítulo em capítulo, o livro vai revezando um capítulo no presente, enquanto o outro vai para o passado. Então, a gente acompanha a investigação, bem como a gente vai entendendo mais sobre o passado da Becca, sobre as pessoas, com quem ela se relacionava, sobre questões da sua vida, que aos poucos vão encaixando no quebra-cabeça, para o leitor poder montar ali o que teria acontecido com ela, quais foram as motivações. Então, nesse sentido, o livro é muito instigante, e ele acaba utilizando, né, várias, digamos assim, vários arquétipos do suspense policial, do thriller, que são arquétipos que funcionam, são arquétipos que agradam, não são à toa que eles estão bem utilizados e muito utilizados, como uma cidade interiorana, como um assassinato como esse, né, saindo e vindo do passado, para poder montar um quebra-cabeça de forma não linear. Então, isso é muito bem feito. O que acabou me desagradando um pouquinho aqui na história, foram alguns pontos, que eu acho que ainda são pontos menores do que os positivos, no geral, eu acho que o saldo dessa obra é muito mais positivo do que negativo, mas eu tenho que comentar esses pontos negativos para poder, né, digamos assim, dar um panorama geral aqui de A Garota do Lago. O primeiro ponto negativo, para mim, foi a própria personagem da Kelsey. Ela é uma personagem instigante, a gente quer saber, né, mais sobre ela, não necessariamente apenas sobre a sua investigação que está acontecendo ali, mas sobre seu passado mesmo, porque, como eu falei, ela estava afastada do jornal, a gente quer entender o que aconteceu, é um tema que tem a ver também com a Becca, então a gente quer entender um pouquinho mais sobre aquilo, e isso acaba não sendo tão desenvolvido, tão aprofundado na obra, é retratado sim, faz parte da personalidade da personagem, mas é de uma forma ali muito rasa, muito superficial. Bem como a Kelsey ser uma jornalista tão famosa, uma jornalista tão, digamos assim, especialista nessa área, né, de escrever artigos sobre crime, etc., fazer esse trabalho jornalístico, ela parece, digamos assim, um pouquinho, é... talvez afetada por estar afastada, digamos assim, ela, digamos assim, confia muito no que os outros falam, toma tudo como verdade, ela se entrega demais, né, digamos assim, às outras pessoas, e muitas vezes as coisas acabam caindo no seu colo, então parece que não teve ali grandes dificuldades realmente na sua investigação, parece que foi tudo um pouquinho, né, ao acaso, porém, ainda assim, é muito interessante se acompanhar, mesmo com esse fator. E uma outra questão, né, que acaba, digamos assim, me tirando um pouquinho da obra, foi o fato da família da Becca, eles aparentemente são endereados, e eles aparentemente têm interesse em barrar investigações, sem dar muito spoiler em relação a isso. Só que o livro acaba não abordando isso de forma aprofundada também. Então, eu acho que o maior erro desse livro, né, a maior falha, na verdade, digamos assim, um ponto negativo, são alguns pontos, não todos, mas alguns pontos, que poderiam ser mais aprofundados, para dar uma consistência maior na história, e acabam não sendo, ou pelo menos, mais bem elaborados. O caso dos pais da Becca, eu acho que poderiam ser mais aprofundados, e o caso, né, da Kelsey, ser uma jornalista que não teve tantos empecilhos assim, eu acho que a investigação poderia ter sido um pouco mais dinâmica, com mais empecilhos, e pistas falsas, e esse tipo de coisa. Mas, ainda assim, como eu falei, os contos negativos são pequenos, perto dos positivos. No geral, é um livro extremamente bem construído, é um livro instigante, com essa ainda em vinda no passado, com duas personagens que acabam, né, fazendo a gente ficar curioso pela história, pelas histórias delas, pessoalmente, pela história que unem elas, que é exatamente o assassinato de uma delas. Então, é um livro, desculpa, que funciona muito bem. Sendo assim, se você gosta de suspense policial, gosta de thriller, tem uma chance que a garota do lago você ainda não deram, porque, é um livro que traz bastante coisas boas do gênero. Inclusive, agora eu tô mais, né, digamos assim, entusiasmado pra ler outros livros, né, do Charlie. Se não me engano, ele já escreveu cinco livros, eu tenho até um outro livro dele aqui, que é esse aqui, Não Confio em Ninguém, deixa eu pegar aqui. Não Confio em Ninguém, é um livro que, no futuro eu trago pra vocês também, já é um livro, se não me engano, esse aqui foi o terceiro livro que ele escreveu, então, provavelmente, vai ser um livro, digamos assim, mais bem construído, com evolução da escrita, e que eu tô curioso pra poder ler e trazer aqui pra vocês também no futuro, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso, gostaria de comentar pra vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, por favor, se inscrevam no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer aqui no YouTube, dê uma legenda na descrição pra quem tem mais redes sociais, e o link pros meus livros, que também eu sou escritor, beleza? É isso então, vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima, tchau, tchau!